É flota envolvente que mexica a mente, quem tá presente As novinhas é saliente, fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bebe Vai, treme o bumbum Autenticamente falando, o Pirico Mas tá tipo com o uavazinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum Vai mexe o bumbum, vem com o bumbum Vem com o bumbum Fa com o bumbum O Trevo Bumbum Autenticamente falando, né o Pierrico Mas tá tipo com o glavazinho Tchau, tchau.